Oi, oi, colinhos e colinhos, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar o meu vídeo pra vocês e hoje, gente, eu estou aqui junto com a minha amiga Oi! E hoje, gente, a gente vai jogar Among Us E o nome da minha amiguinha, gente, é Bianca Bianca, é Bianca, é Bianca Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ah, o TikTok abaixou Oi, começa o vídeo, já começa o vídeo Vamos jogar Among Us A gente é Lulu, que não é só das tradês É o começo do vídeo, vocês já perceberam, né? Olha o que aconteceu É, a minha amiguinha, gente, ama a Luluca, minha Deusa Você também ama? É, eu tenho até o chinelo da Luluca É, eu não assisto muito a Luluca Gente, olha, eu trouxe o meu animalzinho de estimatão aqui E olha aqui a latida dele Ai! Ó, raio! Raio! Olha lá, gente, começou Agora A Emily tá fazendo Nossa, você machucou ele Gente, ela acertou a mão no cachorrinho Ai, meu amor, vai ficar lindo Então, gente Vamos logo começar essa partida, porque nós estamos das tradês É, vai começar assim a partida Quem morrer vai passar por outro, gente E é isso Vamos começar? Vamos Já volto com vocês Tchau Gente, vai começar aqui a partida, né? É Olha lá, tiktok Eu sou tiktok, vou colocar aqui a minha corzinha amarelinha, porque eu amo amarelo, gente Pra quem acompanha o canal, eu amo amarelo e roxo e as cores do celular Como é que dá pra no celular não cair aqui dentro Calma aí Gente, a gente já volta quando começar a partida Não, eu acho melhor agora, porque vai começar Ai, gente É normal, meu amor É só o statusinho Não, vem comentar aí nos comentários Ai, você tá doente Quem te bateu, quem fez isso, quem fez isso Gente do céu Eu não gosto disso, não, minha gente Tá, mas vai começar aqui É o primeiro vídeo, gente Que eu trago de Among Us pra vocês aqui E eu estudo no celular Vai começar, gente Shhh Eu sou impostor Eu não acredito que eu sou impostor Eu sou impostor Eu sou impostora Gente do céu, eu sou impostora Elétrica Ó, já matou alguém, ó O azulzinho Vamos sair daqui, ó Porque senão Eles vão pensar Vamos Vamos ver se tem alguém aqui, ó Hum, mas vai ter um monte de gente aqui daí Problema se eu matar agora Não vai dar certo Ai, Jesus amado de Deus Vamos colocar as cria Por quê? Porque senão eles vão me culpar falando Ai, que não Hum Isso Yes, vitória, gente Mas ele que matou tudo Ele que matou tudo, gente Tudo Triste Vamos Vai Vai começar Agora é minha vez, né? Glossam Não sabemos Mas tá, ó É a vez dela, gente Gente, eu tenho meu cachorro Eu vou passar aqui o controle pra ela Fica segurando aí Agora é ela que tá jogando É, gente Tô de ir falando Tá no meio do vídeo, né? Só porque o canal é meu nome Ó, gente Vamos ver se vai ser o impostor Espero que sim Ela quase jogou Eu fui lá e busquei Eu fui impostor, você acredita? Eu amo essa cor Eu amo branquinho Branquinho e amarelo Mas tem uma bonita Vou apanhar Essa massazinha, eu acho Ah, começou Eu fiquei com a maçã Impostor, impostor, impostor Impostor, impostor Impostor, pobre Impostor, impostor, gente Impostor, impostor, impostor Cremente Ai, que raiva Eu fui impostor Vamos lá Eu sei Eu vi você Vamos fazer as tasks aqui, né? Aqui tem que fazer tasks Aqui é meio difícil Tá vendo que não tem planinha Aqui não tem task pra fazer Ok Tem que seguir o setinho O ruim é que será que não é igual a Roblox Ó, chega o setinho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deixa eu ir lá É que é ruim que será que não é igual a Roblox, né? Que dá pra virar a câmera Você tem que ficar culpando Senão eles vão te culpar É que eu tô tentando fazer a task, né? Ai, ali, ali, ali Vai que a nave Ai, meu Deus Quem é? Quem será? Tá, aperta aqui Quem? Olha, eu tenho uma menina chamada Bia Meu nome Quem? Aperta aqui Cadê o U? Cadê o U? Quem? Agora aperta o U Preto Por quê? Tá, eu vou botar Eu, quem que você acha? Eu acho que é o Preto Eu não vou dar skip, gente Porque, né? A gente precisa ganhar esse jogo Confia Meu Deus Ela pediu cachorrinho Ela pediu cachorrinho pra pegar o cachorrão Gente, então vamos esperar aqui Já votei Vamos ver quem vai ser expulsa da nave Não, Emily Emily, não Vai atrapalhar o nosso vídeo, gente Ela trouxe o cachorro aqui Calma aí Ó, vocês podem gravando aí Vai gravando Que eu vou dar essa mel Ai, quem que será que foi expulsa? Ninguém foi Ejetado Da Nasi Skip Dois impostores sobrando Ok Ai, o rosa já? Já? É, eu tô achando que esse rosa tá muito estranho Ele falou que é o preto e do nada Ele já deu É o preto? Leva lá pra lá, é Rosa, rosa, rosa 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 Desculpa Rosa Não, já Rosa, rosa, rosa Ah, ninguém ainda, gente Tá aí Olha lá, veio Ai, Emily, leva esses cachorros pra fora Ai, gente, chegou um monte de cachorros Você vai Vai pra cá Gente, ligação, tá bom? Gente, é casa Ai, meu Deus Abre a porta, abre a porta, abre a porta Fecharam eu aqui Ai Meu Deus, para de apertar, gente Vou dar isso aqui Ai, não, vai Dá uma coisa Não, mas não foi ela que apertou Eu já botei nela Foi esse daqui, olha Ele tá Vamos ver Não, não E, gente, se você quer que eu cargar mais vídeos com a Bíblia, judei seu Like com ele E, gente, lembrando Qualquer dia eu vou jogar Roblox com ela, né? Eu vou lá no celular da minha mãe ou no meu celular E a gente vai jogar Roblox Ai, por favor Era? Era, né? Amarelo A gente tá muito boa Estamos boa Minha vez agora, gente Só O meu bodejou e não Vecido Tá, gente Nós vamos Pra quem não sabe Eu tenho um cachorrinho Que eu criei Ele aqui Eu vi uma barra Eu vi uma barra Eu vi uma barra Eu vi uma barra Então você espera a gente Gente, desculpa Então é esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau, gente Até o próximo vídeo Like com ele, viu? Tchau, gente Tchau, gente